bom dia meus amigos bom dia para todos que o bolo pequeno domine vai ser o tema frozen só que não é trança daqueles com os topos por cima o bolo é recheado com chocolate ninho e morango é errado recheado com chocolate ninho morango vou fazer é todo azul no bico 1m começar bem rapidinho fácil fazer a gente ficou um pouco mole mas também o trabalho normal e bateu um pouquinho mais que o trabalho normal mas aqui trabalho normal ainda sem problema nenhum tá vendo as rosinhas bonitinhas sempre bem feitas e esse bolo aqui é para 11 e meia da manhã vai dar suas 9 4 10 horas agora ele é o mini bolo viu olha rápido e fácil nesse aqui eu não gosto de colocar três rosetas também aqui é só um duas se colocar as três fica muito pequena e muito bolada é amor passando tá vendo e como meu bolo não é nem baixo nem muito alto é duas fica melhor e às vezes nos bolos grandes e coloco três depende muito das coisas das combinações e tá vendo aqui ó sobre esse espaço na frente tá vendo espaço e pode escolher fazer duas só aqui um pouquinho maiores ou três menores eu vou fazer duas fileira para ficar muito diferente o caso fica um espaço muito grande ou muito pequeno tá vendo aí ó então espaço um pouquinho grande porém aqui é só fazer uma roseta maior e não dá diferença pronto só tampar buraquinho aqui lateral está feita agora só a parte de cima tá vendo fácil 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 eu vejo muitos rosetas fazendo pela metade só girou colocou não gosto de fazer assim mas agora assim com cada um trabalhou forma eu gosto de fazer todo dia eu gosto de girar toda igual aqui como ele é um bolo pequeno o meio também fica um espaço pequeno aí se for colocar rosetas aqui fica fica meio estranho eu gosto de colocar assim ó quando é bolo pequeno eu faço umas pitanguinhas aí volta aqui ó pitanga aqui ó e como ensina vai 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 colocar os topos fica normal e nesse espaço do meio que ficou ali ó pode colocar com pitanguinhas também ou outro roseta vou pôr um aqui uma rosa aqui ó tá vendo não dá muita diferença não agora vou colocar as pérolas para dar um toque diferente e gosto de fazer com a tesoura já acostumei já hoje é quarta-feira pessoal 31 de julho em 2019 tá vendo pequeno e muito bonito quem aprendeu usar o hêmico nas rosetas nos dois bicos já faz um monte de bolo já vai pegando prática faz um ali faz um aqui e eu falo eu não sou confeiteiro eu sou boleiro foi estar em uma área muito grande muito enorme nome nome só faço bolo só faço bolo brigadeiro e beijinho quando eu divulgo confeitaria é muito grande para falar eu sou confeiteiro não sou eu sou boleiro Isaac do bolo bolo simples e fácil de fazer muito muito fácil tá vendo quase acabando já detalhe isso tá o o o o se o o o Pronto, agora é a parte dos topos. Cadê os topos? Cadê os topos? Isso aí, ó. Escolha a parte bonitinha. Isso, tá ótimo isso aqui. Aqui o topo, ó. Só subir aqui um pouquinho a câmera. Vou pegar um pouquinho mais ela. Aqui não, tá vendo? Pouquinho bonequinho de gelo. Vou lavar, acho que eu lavo um dele. Vou lavar na frente do bolo. E um pouco mais em cima, a idade. Vou cortar um pouquinho, porque ele ficou muito grande esse bichinho. Agora a idade, ó, hein? Sete. Vou colocar em cima do Olavo, que não atrapalha nem o Olavo e nem o Nusofia. Pronto. Tá vendo? Olha que bonitinho. Bolo da Flores finalizado. Vou mostrar de frente, que fica melhor a ver os detalhes. Aqui, ó. São só ideias, viu? Daqui faz vários temas. Tamanhos. Certinho, pessoal. Bom dia para todos e até a próxima, se Deus quiser.